Sim, isso mesmo, Paulo. Um bom dia pra você. Estamos ao vivo do estúdio da Canção Nova na cidade de São Paulo. A sexta-feira promete ser de muito calor, mas a gente mostra como está o tempo lá em Brasília nesse momento. Tem sol entre nuvens e chuva a qualquer hora. A máxima por lá pode chegar aos 27 graus. Aqui no CN Notícias você confere a preparação para o Natal na Terra Santa e também no Vaticano. E ainda o pedido de oração do Papa Francisco por quem trabalha como voluntário. Falando da Copa, hoje é dia de torcer pro Brasil. Você vai conferir uma campanha que arrecada chuteiras pra crianças carentes. E com a expectativa das férias dos pequenos, que tal aproveitar pra conhecer na prática? Ou melhor, professores que praticaram coisas inovadoras com seus alunos? Vamos juntos até as 10 da manhã, mas antes tem um breve intervalo. Seguimos com a imagem de Florianópolis. Lá na capital catarinense vai ter sol entre nuvens e pancadas de chuva à noite. Os termômetros ficam entre 23 e 29 graus. A gente começa essa edição com um pedido de oração do Papa Francisco para esse mês de dezembro. O Papa reza por mais voluntários comprometidos com o bem comum e faz o convite. Sejam artesãos de misericórdia. Ser voluntário solidário é uma opção que nos faz livres, nos faz abertos às necessidades do outro. Às demandas de justiça, à defesa dos pobres, ao cuidado da criação. É ser artesãos de misericórdia com as mãos, com os olhos, com o ouro atento, com a proximidade. E ser voluntário é trabalhar com a gente a que você serve, não só para a gente, mas com a gente. Trabalhar com a gente. A labor das organizações de voluntariado é muito mais eficaz quando colaboram entre si e também com os estados. Ao trabalhar coordenado, por pouco que sean seus recursos, dan o melhor de si e fazem realidade o milagro de a multiplicação da esperança. Necesitamos tanto multiplicar a esperança. Recemos para que as organizações de voluntariado e de promoção humana encontrem pessoas que estem deseosas de comprometer-se com o bem comum e buscar novas vias de colaboração a nível internacional. E já estamos na contagem regressiva para o Natal. O Vaticano inaugura amanhã o presépio na Praça de São Pedro. Os peregrinos que estiverem por lá poderão acompanhar também o momento em que as luzes da árvore de Natal serão acesas. Na cerimônia de inauguração vão estar presentes delegações da Guatemala e das regiões italianas que deram o pinheiro, o presépio e as decorações da Sala Paulo VI. Este ano, a árvore de Natal do Vaticano foi decorada com enfeites artesanais preparados por jovens que passam por tratamento psiquiátrico e idosos de um asilo. E agora vamos à Terra Santa. Vamos ver os preparativos de Natal por lá. Presentes na cerimônia, o patriarca grego-ortodoxo de Jerusalém, Teófilo III. Frei Francisco Paton, custódio da Terra Santa. O diretor das escolas da Terra Santa, Frei Ibrahim Faltas. Dom William Somali, vigário patriarcal latino para Jerusalém e Palestina. O embaixador palestino junto a Santa Sé, Issa Cassisier. O presidente da Comissão Presidencial Superior para Assuntos Eclesiásticos Palestinos, Ramzi Kouri e um grande número de estudantes e pais. A iluminação da árvore faz parte da educação religiosa da escola. Estou muito feliz que isso aconteça na terra onde Jesus nasceu. Que a luz ilumine as mentes dos governantes de nossa região para trazer paz e justiça à Terra Santa e ao Oriente Médio, disse o patriarca Teófilo III em sua saudação. O custódio da Terra Santa destacou a mensagem da árvore de Natal, que simboliza a vida, porque é perene. E Deus nos deu a vida eterna por meio do seu Filho Jesus. O momento da iluminação da árvore foi acompanhado por canções natalinas tradicionais e de artistas famosos. A contagem regressiva culminou com a iluminação da árvore e a manifestação de alegria dos presentes. Todos estão felizes e contentes e ninguém pode descrever a alegria deste dia. As palavras de Selene, uma menina cega, expressam a alegria que ela sente em seu coração. Estou aqui para celebrar o Natal. Estou muito feliz. E aqui no Brasil, neste domingo, a Diocese de Barra do Piraí volta redonda, completa 100 anos. Quem traz mais informações é o Jean César. Momento de festa que traz recordações de um século de trabalho em prol da evangelização. Não é por acaso que o tema do centenário é memória, gratidão e missão. E para falar mais sobre a programação da festividade, converso agora com Dom Luiz Henrique, Bispo da Diocese de Barra do Piraí, volta redonda. Dom Luiz, o que é para o senhor toda essa festividade, esse trabalho de evangelização há mais de um século? É verdade. E nós estamos muito empolgados em participar deste momento tão importante para a vida da nossa Diocese. Eu, como Bispo Diocesano, sinto-me muito honrado em fazer parte desta história. Dom Luiz, e qual vai ser a programação para este domingo? Nós iniciaremos com a abertura dos portões, acolhida de todos os fiéis da nossa Diocese, a partir das 13 horas e a partir das 14 horas, momento de oração, a reza do santo terço, 15 horas, hora da misericórdia, a Santa Missa Solene. Após a Santa Missa, a irmã Ana Paula, bem conhecida pela mídia católica, estará conosco. Dom Luiz, e durante a festividade, quais trabalhos sociais também serão realizados? Estamos pedindo que tragam um alimento não perecível e assim ajudar aqueles que contam com a nossa solidariedade. De Coatiz, Jean César, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E a seguir, a expectativa para mais um jogo da Seleção Brasileira de Futebol. A gente volta em dois minutos, veja aí como fica o tempo em Salvador. Na capital baiana tem sol, com céu nublado, chuva a qualquer hora. A máxima é de 31 graus. Olá, estamos de volta. E você é daqueles que não larga o celular para nada. Sabia que mais da metade dos brasileiros estão assim? Vamos ao vivo conversar com o Francisco Coelho lá em Brasília, que também está com o celular na mão, né Francisco? Inclusive eu também estou. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Ó, eu tenho uma justificativa para estar com o celular na mão, porque eu utilizo ele como ferramenta de trabalho. Não consigo lembrar de todas as notícias sem o auxílio do celular. Tá, mas a gente sabe que muita gente utiliza o celular como ferramenta de trabalho hoje em dia. Mas para 56% das pessoas entrevistadas em uma pesquisa, mesmo sem utilizar o celular como ferramenta de trabalho, não conseguem largar o smartphone por mais de uma hora. E para 76%, a utilização do smartphone se dá principalmente para usar as redes sociais e os aplicativos de troca de mensagem. Até para tirar fotos em cenários como este aqui, o Estádio Nacional Mané Garrincha, daqui a pouco tem o jogo da Copa do Mundo, né? Mas também para trocar mensagens ali nos aplicativos. Esse levantamento foi feito pela Iboa Habitus Mobile, que é uma empresa de tecnologia. Agora uma dica para você que está acompanhando a gente. Não troque uma conversa presencial, real, por uma conversa virtual, não, viu? E mudando de assunto, ontem, A Anvisa autorizou a segunda fase de ensaios clínicos da Butanvac, que é uma vacina contra a Covid-19, produzida pelo Instituto Butantan. Essa nova fase vai testar a capacidade de imunização e a segurança da vacina como dose de reforço. Mais de 4 mil voluntários devem ser testados, vão ser vacinados, na verdade, nessa nova fase em 4 estados. E uma última notícia, a proposta de emenda à Constituição, a PEC que vai permitir gastar, além do teto da Lei de Responsabilidade Fiscal para bancar, o novo Bolsa Família deve ser votada na próxima quarta-feira. A expectativa da bancada do PT é que a votação aconteça no mesmo dia, na CCJ, do Senado e também no plenário. E daí segue para a votação na Câmara dos Deputados. Essa PEC tem que ser votada até 16 de dezembro para poder ser incluída na peça orçamentária do ano que vem. Eu fico por aqui, em Brasília, a Adelita. Muito obrigado por esse tempo. Um abraço para vocês, uma boa missão, uma boa nova missão para você e para o Rodrigo. E a gente vai continuar por aqui na missão. Muito obrigada, Francisco. Bom final de semana para você também. E agora a gente fala das notícias internacionais. O governo chinês impõe novas censuras às redes sociais. Isso depois de uma semana de protestos sem precedentes no país. Em seu destaque, o New York Times afirma, enquanto as autoridades diminuem as restrições em meio a protestos, a China enfrenta riscos de novos contágios. A China começou a flexibilizar as regras de bloqueio que paralisaram a vida cotidiana e levaram manifestantes às ruas. O número de vacinação, porém, não lançou bases para uma abertura sem riscos, especialmente para os idosos. China traz censura em nível de emergência para protestos contra a Covid-0. A notícia destaque do The Guardian. As autoridades chinesas iniciaram o mais alto nível de censura depois que protestos sem precedentes demonstraram frustração pública generalizada contra a sua política de Covid-0. Agora, a repressão em redes virtuais privadas que os manifestantes usaram para acessar notícias no chinesas proibidas e aplicativos de mídia social. Agora vamos falar da Copa do Mundo no Catar. No último treino do Brasil, antes da partida contra Camarões, o técnico Tite definiu os titulares que vão a campo hoje. A partida de encerramento do Grupo G da Copa do Mundo acontece às quatro da tarde do estádio Lusail. Em treino fechado, realizado ontem à noite, Tite decidiu, entre os reservas, os 11 jogadores que vão entrar em campo. São eles Ederson, Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles, Fabinho, Fred e Rodrigo, Antony, Gabriel Jesus e Martinelli. Com duas vitórias em dois jogos, a seleção precisa de apenas um empate para garantir a primeira colocação do Grupo G e encarar na segunda-feira o segundo colocado do Grupo H, composto por Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. E aqui em São Paulo, quem vai assistir a mais um jogo da seleção no Museu do Futebol pode aproveitar para participar da campanha Chuteira para Todos, que arrecada chuteiras usadas em bom estado ou novas para doação. Então, Chuteira para Todos é uma campanha do Museu do Futebol aqui de São Paulo que tem o objetivo de arrecadar as chuteiras usadas em bom estado que a gente depois vai repassar para projetos sociais que trabalham com futebol. A gente tem dois projetos sociais aqui da periferia de São Paulo mesmo, em Parelheiros, e tem um projeto que é do interior de Pernambuco, na verdade, a um quilombo indígena em que o futebol tem uma força muito forte dentro da comunidade. Então, o visitante traz essas chuteiras aqui para a gente, ganha entrada gratuita no museu e a gente dá uma destinação bacana para essas chuteiras continuarem fazendo muitos gols aí nos pés de outras pessoas. Eu espero que o visitante aproveite esse clima de Copa do Mundo. A gente está aqui no Museu do Futebol transmitindo todos os jogos, então também é uma dica legal. Se você não sabe onde ver um jogo num telão bacana, a gente tem aqui. Então, aproveita a Copa do Mundo, que é a grande festa do futebol mundial, para também ter essa solidariedade. Qualquer dia da semana, o Museu do Futebol funciona de terça a domingo, das nove às dezoito, com entrada até às dezessete, sendo que na terça-feira a entrada já é gratuita. Então, se você quiser aproveitar a gratuidade e ir trazendo uma chuteira, você pode vir de quarta a domingo, só avisar na bilheteria, e a gente pede que, por favor, vocês amarrem uma chuteira uma na outra para a gente poder encontrar o par depois, e entra gratuitamente para visitar a nossa exposição. Que bacana a iniciativa, hein? Agora vamos falar do tempo. A chuva deve continuar em vários estados do país hoje. Vamos conferir. Na região sul, a chuva diminui em Santa Catarina e no Paraná. A chuva volta a atingir o Rio Grande do Sul, mas de maneira isolada e passageira. No sudeste, chove menos também sobre São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro, com chances de precipitações mais pontuais e isoladas, sem grandes volumes. Chuva forte sobre Espírito Santo e norte de Minas Gerais. Já no centro-oeste, a chuva forte se espalha em Mato Grosso e sul de Goiás. Em Mato Grosso do Sul, as pancadas são isoladas. As nuvens de tempestade também se espalham no norte. Tem chuva forte e volumosa no Acre, Rondônia e Amazonas, com ventania nas devidas capitais. No nordeste, chove forte sobre o sul e oeste da Bahia, com alto potencial para temporais. E a seguir, tem dica de eventos para o final de semana. Voltamos em dois minutos. Saímos agora dando uma olhadinha no céu de Curitiba. Tem sol entre nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. A máxima pode chegar aos 29 graus. E um convite para você que é aí da região. Bom dia! Vamos falar agora do Osana Sergipe. Tudo pronto! Será logo mais hoje à noite. Já estou ao lado da missionária da Canção Nova, Meriane Farinha. Meriane, agora é interessante a gente falar que hoje à noite não vai precisar da pulseirinha. Só a partir de amanhã de manhã, sábado, que tem uma pulseirinha que a pessoa tem que comprar para poder ajudar com os custos aqui desse grande evento de fim de ano. Isso! Eu quero convidar você para vir proclamar que a vitória vem do Senhor no nosso Osana Sergipe, esse ano de 2022. Para a entrada, hoje, sexta-feira, é gratuita. Você pode vir participar. Missas 19h30, Padre Bruno, Pedro e Amanda da Comunidade Canção Nova estarão conosco. Sábado e domingo nós precisamos que você adquira a sua pulseira para estar conosco nesses dois dias. Agora, a pulseira a pessoa pode comprar aqui mesmo quando a caravana chegar a encontrar a pulseira? O ideal é que você já ligue para reservar, se você vier de longe. Porque como é um número, nosso espaço não é muito grande, nós temos um número limitado. Quer dizer que o tema é a vitória vem do Senhor. Isso! A vitória vem do Senhor. E nós queremos proclamar, nesse ano de 2022, esta grande verdade. Vem celebrar as suas vitórias, vem com a sua família, seus filhos e vem passar esse final de semana aqui na Canção Nova, vai ser maravilhoso, em Sergipe. Para o Edição da Manhã, do Canção Nova Notícias, Cleber Tomacedo. Aqui em São Paulo, uma exposição mostra o caminho de educadores que transformam o presente e constroem o futuro. A Aline Mestre está no Museu do Catavento, onde acontece essa mostra e traz os detalhes para a gente. Bom dia, Aline! Bom dia, Adelita e a todos que acompanham a Canção Nova Notícias. Isso mesmo, viu, Adelita? São histórias aí de mais de 10 professoras que inovaram na educação. E quem vai nos explicar um pouquinho mais sobre isso é a Tatiana Cliques, que é diretora do Instituto Porvir, que está promovendo essa exposição. Bom dia, Tatiana! O que as pessoas podem ver por aqui? Bom dia! Então, essa exposição é uma exposição que a gente criou para celebrar os 10 anos do Porvir. E a gente está mostrando histórias de 10 professores, eles são das 5 regiões do país, que criaram experiências pedagógicas criativas, interativas, interessantes, para transformar a educação, para transformar a prática da educação. E elas estão divididas em 5 sessões. Uma sessão que é... São duas experiências que mostram como aprender com as emoções, uma sessão que mostra como aprender com a diversidade, depois como aprender com a mão na massa, com experiências práticas, como aprender com tecnologia, que hoje a gente experimenta muito essa possibilidade, e como aprender com a comunidade, né? Com o entorno, com o que está no seu bairro, na sua comunidade. Então, são professores que criaram essas experiências e a gente conta um pouquinho de como eles fizeram isso aqui, para as pessoas conhecerem novas formas de aprender, novas formas de ensinar. Muito legal. E aqui tem uma experiência também de imersão, né? Que o visitante tem. Exatamente. Em todas essas estações, a gente também deu um gostinho de como que isso acontece, para que o visitante, ele possa, de fato, experimentar. Não só saber o que foi criado, mas também entrar naquela experiência. Aqui, por exemplo, é a experiência do Diário de Emoções, né? A professora Sandra, lá do Rio Grande do Norte, ela criou um diário para os seus alunos elogiarem uns aos outros e aprender, né? Fazer esse exercício de elogiar, de desenvolver a autoestima deles. E aqui, quem visitar a exposição vai poder fazer a mesma coisa, né? Tem umas fitinhas aqui. E aí, a pessoa vai poder fazer um elogio, né? A gente estimula que elas elogiem ou a si mesmo, ou quem estiver junto, ou alguém que elas queiram. E escreva um elogio aqui. E deixe esse recadinho aqui. Já tem muita gente que veio aqui e já deixou seu elogio aqui. Muito legal. Obrigada, Tatiana. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. E, ó, quem quiser visitar aqui, a Adelita, agora aproveitar as férias, né? A exposição fica no Museu Catavento, aqui em São Paulo, né? Na região central. Fica de terça a domingo, todos os dias, né? De terça a domingo. Das nove da manhã às quatro da tarde. Às terças, a entrada é franca. Nos demais dias, a entrada é quinze reais a inteira. E agora, Adelita, pra finalizar, a gente sabe que hoje é o seu último dia, aí apresentando Canção Nova Notícias, né? Você que fez tanto por nós, com o seu profissionalismo. A gente queria agradecer muito e também desejar que Deus a abençoe muito em suas novas missões, viu? Obrigada, Aline. Muito obrigada mesmo. É isso, como todos sabem, nós somos missionários, minha família e eu, vamos agora evangelizar lá na sede da Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista. E hoje é a minha última apresentação do CN Notícias, edição da manhã. A partir de segunda-feira, o Sidney Fernandes, com toda essa equipe maravilhosa, vão continuar deixando você bem informado. É isso, né, Sidney? Bem-vindo, venha pra cá um pouquinho. Isso mesmo, obrigado, viu, Adelita? O Canção Nova Notícias foi transformado num boletim de notícias, é um tempo menor, porém recheado de informação. São os principais assuntos de momento, que serão levados aí ao público pela manhã, às 9h45. Claro, eu estarei aqui, juntamente com a Elane, representando um trabalho maravilhoso de uma equipe extraordinária, que fica lá atrás nos bastidores e que coloca todo o conteúdo no ar. Em nome de todos, eu gostaria de agradecer imensamente, profundamente, por seu trabalho, por sua missão, por seu empenho, por toda a dedicação e, sobretudo, por esse olhar materno, esse olhar de mãe, para com o nosso núcleo de jornalismo em São Paulo. Muito obrigado e conte com nossas orações. Obrigada, eu que agradeço. Quero também agora me despedir de você, que me fazia companhia todos os dias, né, nessa manhã aqui com o Canção Nova Notícias, edição da manhã. A gente se encontra por aí, a missão é grande, levo todos vocês no meu coração e a gente encerra hoje essa edição com essa bela imagem do céu de Maceió. Fique com Deus! Fique com Deus!